Daqui, desta Lisboa que é tão minha Como de ti que amas como eu Mando-te um beijo naquela andorinha Que em março me entrou um beijo teu Mando-te um beijo naquela andorinha Mando-te um beijo naquela andorinha Que em março me entrou um beijo teu Mando-te um beijo naquela andorinha Mando-te um beijo naquela andorinha E encho de buganvilhas este fado Igual o tom do caríter primavera E encho de buganvilhas este fado O tempo de amor é tão vazio Há coisas que não sei, mas adivinho O rio ali à beira, outro rio Só um depois da curva do caminho Um rio ali à beira, outro rio Só um depois da curva do caminho Tenho tantas saudades do futuro De um tempo que contigo vem viver Não há mar, nem fronteiras Não há mar que possam, meu amor O amor de Deus Não há mar, nem fronteiras Não há mar que possam, meu amor O amor de Deus